Fala gente, oportunidade única, casa de esquina, condomínio fechado, com parador a beira-mar, casa de 173 metros, mobiliadinha, equipadinha, gente, por apenas 1 milhão e 490 mil reais. Cozinha aqui, gente, com pedra portuguesa, churrasqueira, olha o tamanho dessa sala, desse living aqui, gente, ó, sala de jantar prontinha, 10 pessoas, sala de estar, vista pra praça, vista pra área verde, meu cara, por apenas 1 milhão e 490 mil reais, casa estilo portuguesa, gente, vale a pena você entrar em contato com o corretor e vir buscar a chave da sua casa aqui na praia de Shangri-La. Imagina você sentado aqui tomando chimarrão com a sua esposa, com seus amigos, curtindo a praia e investindo apenas 1 milhão e 490 mil. Clube na beira do mar e casa totalmente equipadinha, aguardando você.